Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Flantando com Amor. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o desenvolvimento do meu cacto cabeça de velho e esse outro aqui que eu esqueci a ideia. Olha como está lindo esse cacto. Muito lindo, ele está assim ó, gigante. Olha o tamanho dos espinhos. Muito bonito ele está mesmo. Está bem desenvolvido. Esse cactozinho eu comprei na feira de Alambra faz um tempão. Ele ainda tem a marcazinha de uma florzinha que eles colocam, mas desenvolveu bastante. Está bonitão mesmo. E aqui o meu cabeça de velho. Ainda está nesse vasinho de barro que eu fiz. Um vasinho bem simplesinho de barro que eu fiz para colocar ele. Olha como que está gigante. Está enorme, enorme mesmo. Meu cabeça de velho. Está muito bonito. Eu vou ter que mudar ele de vaso. Acho que esse vaso aqui já deve estar pequeno para ele. Muito bonito. O substrato aqui é um substrato à base de carvão, cinza, areia. Tem essa outra mudinha aqui. Também está bonitinho esse mudinho de cacto aqui. Está muito lindo. É isso aí. O substrato aqui é um substrato bem leve. A base de carvão, cinza. Dá para ver aqui onde é carvão. Carvão, cinza, areia. O substrato tem que ter uma ótima drenagem para tomar chuva e não apoderar o cacto. Então, é isso aí o vídeo de hoje. Quem gostar do vídeo aí, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão vendo no meu canal. Os novos inscritos que estão chegando também. Agradeço a todos vocês. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.